Irmão, eu era muito fã da tua banda. Era uma banda emo-rock. Como você classifica a tua banda? Eu chamo de emo hoje. Na época, a gente tinha preconceito. Falava, não, emo, não. Mas é emo pra caralho. Sim. E aí foram sete anos nessa trajetória. Sete anos nessa brincadeira. E aí a gente chegou a morar em São Paulo, no finalzinho. Finalzinho, ficamos um ano e... Peraí, agora é assunto sério e profissional. Eu quero contar da minha trajetória. Chegaram a morar em São Paulo acreditando que a banda ia ganhar mais sucesso do que eu já era ali em Realengo. Pelo menos vocês, Realengo, Bangu, Jabu, todo mundo conhecia. Conhecia, conhecia. Conhecia, tu sabe o que conhecia. Eu sei. Bombou, bombou. Quer que eu fale mais sobre? Eu aceito. Adalto, meu câmera, tu tá comigo? Então pega daqui, Vinicim. Faça só aquela preparação, porque eu tô com ódio. Quer mais ódio? Melhor deixar sem música. Esse cara tinha uma banda. A gente vai falar depois das coisas com música e comédia que ele tá lançando e vindo por aí. Aí, um dia, eu pensando como morador de Realengo, próximo do Praça da Capelinha, Magalhães Barras. Falei pro amigo meu, Vinícius, também. Falei, Vinícius, vamos hoje lá, no recreio, assistir uma banda chamada Let's Go, que tá tocando lá dos caras que eu sou fã. E eu tenho certeza que, independente da gente não ter dinheiro, Vinícius, porque a gente tá duro, eles vão deixar a gente entrar. Ok, Vinícius confiou em mim. Peguei a van com o Vinícius, parti pra lá, bati na porta do evento, dois rapazes assim em pé, eles falavam que era segurança. Eu falei, meus amigos, vocês são o quê? Eles, segurança. Falei, então, por gentileza, tem como você avisar ao Diogo Defante, olha o carinho, que é um dos melhores bateristas do Brasil, avisa que o Rafael tá aqui com o Vinícius, aí ele foi e voltou. Vocês que pediram agora pra falar com o Defante, sim, gente, ele falou que não conhece. Calma, calma, calma. Aí eu falei, não, ele conhece sim. É morador de Relengo, senhor. Aí o choro já tá aqui, né? Você fala assim pro cara, não, senhor, não. Não, senhor, não. É só o senhor lá falar de novo. Aí o cara ficou com pena, foi lá dentro de novo. Foi lá dentro, voltou o vocalista. Esse não precisa dar nome, amigo nosso. Otto. Tá bom, já deu. O maluco saiu, olhou pra mim de longe e fez assim com o olhinho, que é a decepção. Falei, fala, Otto. Aí ele fez assim, Ed, ó. Conheço, não. E voltou. E eu fui barrado no seu show e eu nunca mais esqueci e nunca, nem nunca mais fui convidado pra assistir nada seu na sua vida. Adalto, vem em mim também. Cubano, joga pra mim aqui. Boas. Monerate. Monerate. Queria me desculpar, independente de eu não acreditar, meu pedido de desculpa, tá? Senhoras e senhores, Jogo Defante! Muito obrigado. A pedalsaquece. Belém.